O grave faz dum E a bunda dela bate Bate, bate, bate Bate, bate, bate Bate, bate Bate, bate 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 O que é isso? E hoje, eu estou ameaçando você A gente se conhece em você Eu estou ameaçando você Eu estou ameaçando você Eu sei que você é real, mas eu estou realmente Certificado em West Coast, kittia, pata Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.